A professora Sofia usa com frequência os manuais digitais, mas sente que os múltiplos formatos existentes dificultam o seu trabalho. E é pensar nisto que a Escola Virtual e a Porto Editora apresentam agora a solução que tanto espera. Tudo em um são assim os novos manuais interativos da Porto Editora para 2023. Todas as funcionalidades estão agora reunidas num único livro e num único local e formato. Vamos descobri-lo? Os professores e os alunos têm agora disponível um livro realmente interativo que permite reproduzir vídeos, áudios e atividades de forma integrada, tal como se estes estivessem dentro das páginas. Os múltiplos recursos podem também ser reproduzidos num painel lateral, mantendo a página do manual visível. ou numa janela redimensionada e arrastável que permite posicionar o recurso no ecrã para uma melhor apresentação em sala de aula. Pode também colocar o recurso em modo de ecrã total e, deste modo, tirar o máximo partido nos momentos de projeção. Para se ajustar melhor às realidades de todos os alunos da turma, os áudios apresentam várias velocidades e os vídeos contêm legendas. Todos os exercícios do manual estão disponíveis em formato interativo. Na versão do professor, os exercícios apresentam um botão para aceder e projetar as soluções, passo a passo ou todas em simultâneo. Na versão do aluno, as soluções não estão disponíveis, mas estes podem verificar as respostas dadas e todos os resultados são também automaticamente guardados. Graças à nova funcionalidade de cópia de texto, a professora Sofia pode também selecionar e copiar rapidamente blocos de texto do seu manual. Outra novidade muito aguardada diz respeito às notas. Agora, as notas criadas podem ficar abertas na página e ser reposicionadas onde quiser ou minimizadas. Pode também acrescentar notas diretamente no caderno de notas, sem ter de as associar a uma página. Para tal, basta adicionar uma nota diretamente no caderno de notas. Por fim, professores e alunos podem rapidamente exportar para PDF as suas notas personalizadas. Os novos manuais interativos incluem dicionários totalmente integrados. Basta selecionar uma palavra e a sua definição ou tradução, no caso das línguas estrangeiras, e é automaticamente apresentada. As novidades estendem-se também à área das ferramentas. As novas ferramentas, réguas, quadro, transferidor e calculadora, vêm enriquecer as opções disponíveis. Foi também melhorado o contexto de uso. Por exemplo, usando o sorteador de alunos para envolver a turma na resolução de exercícios. Mas não ficamos por aqui. Para facilitar a escrita na página, a espessura da caneta foi reduzida e o número de cores disponíveis mais alargado. Faça como a professora Sofia e tire partido do novo manual interativo. E aí A pessoa, você vai ficar com a professora? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Olá, colegas. A equipa do MC6 é a mesma do MC5, mas agora reforçada com um elemento novo, o Pedro Almeida. O Pedro Almeida tem uma experiência de 10 anos de trabalho na escala virtual e veio para acrescentar para que o MC6 seja também muito robusto na parte digital. O primeiro trabalho da equipa foi construir um manual que contasse bem a história do programa. E então começamos, naturalmente, pelos números naturais e pelas potências, uma vez que vamos trabalhar o máximo visor comum e o mínimo comum da forma tradicional, mas também ainda com uma novidade que tem a ver com a escrita em árvore, mas de qualquer forma precisamos das potências. Por isso, começámos pelas potências. Logo a seguir, fomos para a geometria, para poder diversificarmos ou haver uma diversificação de temas, para que os alunos não estejam permanentemente a estudar a mesma matéria e para permitir também um trabalho mais agradável para os professores. Em seguida, fomos falar de frações. E as operações com frações aparecem agora. E aquilo que muitos colegas gostariam de ter visto no MC5, vão passar a ver no MC6, porque as aprendizagens essenciais passaram os conteúdos que tradicionalmente lecionávamos no 5º ano, agora para o 6º. A seguir, fomos trabalhar para a geometria, áreas e volumes. Para o 5º capítulo, selecionámos a proporcionalidade direta. O capítulo onde estuda a proporcionalidade direta, uma vez que dá continuidade ao 7º ano, onde os alunos estudam a função de proporcionalidade direta e, por isso, no final do ano, os alunos terão mais oportunidade ainda de se recordarem dessa matéria quando se transitarem para o próximo ano. E, como é habitual nos nossos projetos, terminámos com dados e probabilidades. Esta organização do programa vai permitir aos seus colegas fazermos uma planificação muito agradável, seja ela por semestre ou seja ela por trimestre, pois em cada trimestre nós vamos ter dois temas diversificados e em cada semestre vamos ter três temas diversificados. E, por isso, será muito mais agradável para os alunos e para os professores terem uma oportunidade de avaliarmos conteúdos diferentes em cada trimestre ou em cada semestre. Quando escrevemos o manual, pensámos em três aspectos. Em primeiro lugar, como é que o aluno aprende? Em segundo lugar, como é que pode ser ensinado? E, finalmente, como é avaliado? E, nesta perspectiva, o Bruno Ribeiro vai explicar como é que o aluno pode ser ensinado. Cada um dos capítulos arranca com uma revisão daquilo que é mesmo necessário recordar e que será utilizado no imediato. Este é um precioso auxiliar para o aluno, que desde logo pode avaliar o que recordou. Desta forma, o professor pode diagnosticar as dificuldades dos alunos e delinear estratégias para o capítulo. A estrutura deste manual é clara e regular. Está organizado por objetivos de aprendizagem, cada um com seis páginas, divididas em três conjuntos de duplas páginas. Continuamos a ter nas páginas da esquerda o ato descoberta de e o desenvolvimento dos conteúdos, onde existem agora mais exemplos resolvidos para o aluno aprender a fazer. À direita, na tarefa, o aluno aplica o que aprendeu. De seguida, nova dupla página, a mesma estrutura. Todas as tarefas do manual, que são 45 no total, são acompanhadas de tarefas de espelho, com uma abordagem muito mais simples e mais direta, para ajudar os alunos com mais dificuldades. Reduz-se ao máximo o nível de abstração. Os enunciados são menos extensos, com exemplos resolvidos e pequenas ajudas laterais que serão fundamentais para que nenhum aluno fique para trás. Vão encontrar estas tarefas de espelho no livro Matemática Inclusiva, que inclui também avaliações por capítulo e resumos dos conteúdos mais importantes. As duas últimas páginas de cada objetivo de aprendizagem permitem terminar as aulas sobre este tópico com a resolução de problemas, o trabalho das capacidades transversais e ainda com a avaliação formativa. Os Eu Explico estão disponíveis em vídeo, que agora pode ser acedido através de um QR Code. Este tipo de organização permite-nos aplicar este conjunto de seis páginas em aproximadamente uma semana de aulas. Aqui, observamos a sequência de aprendizagem, simetrias de reflexão, simetrias de rotação e a respectiva avaliação formativa. Optamos por dar destaque a este capítulo, Ângulos e Rotações, para vos dizer que este tema está agora bem mais simples de trabalhar em sala de aula. Pode ser lecionado de uma forma mais leve e não obriga à utilização de material de medição e desenho, que era sempre um grande problema na dinâmica das nossas aulas. Pensamos que com o processo de transição para o digital, a utilização desses materiais passará gradualmente a ser da responsabilidade da disciplina de educação visual, libertando-nos para trabalharmos outras capacidades e aplicarmos outras metodologias bem mais apelativas. O Bruno Roque vai agora mostrar-vos como o MX6 tem materiais preciosos para avaliação. Cada vez se fala mais de avaliação nas nossas escolas e o MX6 tem a resposta para tudo. Para cada tópico de aprendizagem, no Avalia o que aprendeste, há uma avaliação formativa para que alunos e professores façam um balanço das aprendizagens com um feedback rápido e eficaz. Se o professor quiser, pode trazer nesta fase a gamificação para a sala de aula com estas perguntas no formato de QuizEV, agora disponível com novos modos de exploração, online e offline. Em cada QuizEV, o aluno é desafiado a ganhar medalhas para aumentar a sua motivação. Uma nota importante, só o professor tem acesso às soluções e resoluções destas questões. Lembramos ainda que há sempre um QuizEV extra, a que os alunos não têm acesso, para os professores que quiserem fazer uma nova avaliação formativa ou simplesmente fornecer aos alunos como trabalho autónomo. Todos esses materiais extra podem ser encontrados no portfólio de avaliação em modo editável para poderem adaptá-los, se quiserem, aos vossos gostos e às vossas necessidades. Como complemento à avaliação formativa, há um reforço de questões com os problemas extra, todos em formato editável para que os colegas possam criar os instrumentos de avaliação que quiserem, sejam eles formativos ou somativos. Nos problemas extra organizados por capítulos, encontram perguntas para realizarem avaliações mais pormenorizadas sobre algum tópico de aprendizagem e nos problemas extra, organizados por temas das aprendizagens essenciais, encontram questões mais gerais que podem ter algum elemento de conexão com outros conteúdos, do género dos problemas que habitualmente temos nos nossos testes. Todos os problemas têm resolução para que seja mais fácil e rápido escolherem os vossos preferidos. Além das grelhas de autoavaliação e de classificação, destacamos aqui as rubricas de avaliação sobre desempenho em sala de aula, trabalho de projeto e comunicação matemática. São simples, numa linguagem acessível aos alunos, fáceis de aplicar e preparadas para serem incorporadas no Teams, Google Classroom ou outra plataforma que seja usada na escola. No dossiê de professor, entre a grande variedade de instrumentos de planificação e avaliação em formato editável, destacamos mais rubricas de avaliação, desta vez relativas à resolução de problemas típicos de cada capítulo, porque os colegas já sabem, o MX tem tudo o que falta quando faz falta. E as novidades não ficam por aqui. Uma das grandes novidades que trazemos com o MX6 é o manual interativo, que potencia os nossos recursos exclusivos e que permite de uma forma simples e prática, tornar as nossas aulas mais participativas e desenvolver a autonomia dos nossos alunos. Neste exemplo, vemos no manual interativo as páginas de um MX-ON, onde a tecnologia é usada para trabalhar conceitos desse capítulo e desenvolver as capacidades transversais, nomeadamente o pensamento computacional. As questões são acompanhadas por vídeos orientadores à distância de um clique e o professor tem acesso exclusivo aos fecheiros com a resolução da tarefa. No livro MX-ON do professor e no guia prático de tecnologia, no final do manual, são apresentados tutoriais detalhados que partem do zero para quem não conhece o Scratch, o GeoGebra ou a folha de cálculo e ainda mais tarefas para o professor que quiser reforçar o trabalho dos seus alunos com estas três ferramentas. Reforçamos também aqui a nossa preocupação com a consolidação e a recuperação de aprendizagens. A preparação dos momentos de avaliação pode ser feita através das tarefas complementares organizadas por tópico de aprendizagem e por grau de dificuldade com dicas de resolução e no revê o que aprendeste com o jogo do MX-Gloria que vai envolver os alunos. Naturalmente, tudo isto pode ser complementado com o caderno de fichas e o seu verso com provas globais para recuperar e consolidar aprendizagens. Para finalizar, destacamos mais uma vez a atenção dada à desmaterialização da avaliação. No final do capítulo, por exemplo, podemos simular as avaliações globais com um quiz EV e ainda com um teste no formato interativo com questões de tipologias próximas das usadas pelo IAV para prepararmos com tempo e da melhor forma o desempenho dos nossos alunos nessas avaliações externas. Reparem que é possível projetar as soluções e resoluções dos exercícios. Mais um exclusivo dos professores. Caros colegas, o manual é feito para os alunos e os colegas entenderam que o MX-5 era aquele que era melhor para os vossos alunos e fizeram dele o mais adotado. Sendo assim, quero dizer-vos que não há materiais perfeitos e, como tal, nas ações de formação que fizemos pelo país, nós recebemos muitas indicações no sentido de melhoria. Foram todas acatadas. Perguntámos aos alunos que temos uma amostra alargada e o que é que gostas do manual? E recebemos respostas interessantíssimas. uns diziam que os ajudavam a aprender, outros diziam que gostavam das medalhas, outros diziam que gostavam da organização, outros até nos diziam ai, gostámos da capa. E, colegas, termino dizendo, os colegas, de qualquer forma, podem contar sempre, mas sempre, connosco. Olá, ainda há pouco tempo, em relação aos efeitos da pandemia, a comunicação social noticiava. Cerca de 60% de encarregados de educação dos alunos do segundo e terceiro ciclos não acreditam que os alunos consigam recuperar as aprendizagens. E nós, professores, acreditamos? Não é fácil, mas a resposta é sim. Vou apresentar-vos um forte aliado para essa desafiante recuperação, o projeto Espiral 6. Este projeto é resultado de muita reflexão e de partilha de vivências na sala de aula em que muitos de vós participaram. A todos que o fizeram, direta ou indiretamente, o nosso muito obrigado. Agora, é importante conhecerem a equipa de autores do projeto Espiral 6, Hermelinda Rodrigues e a Ana Andrade, ambas professoras com vários anos de experiência e eu, Belmiro Costa. Quais são as características gerais do Espiral 6? Faz uma abordagem em espiral seguindo as orientações das aprendizagens essenciais. Para quê? Para retomar e aprofundar a abordagem dos diferentes tópicos de forma natural e sempre que necessário proporcionar momentos de recuperação. O Espiral 6 aproxima a matemática da realidade dos alunos. Para quê? Para que os alunos sintam que a matemática não é um mundo à parte, mas faz parte de qualquer mundo. Neste projeto há diversidade e quantidade de recursos. Para quê? Para facilitar a seleção de alternativas e adequá-las às características dos alunos, tornando-se um contributo fundamental para a inclusão e a diferenciação das suas aulas. Dos diversos componentes do projeto, vou falar-vos agora do manual. A organização e a cadência dadas no manual são comuns às diferentes unidades. As novidades começam logo no separador de cada unidade. Em cada um são apresentadas várias situações reais associadas a áudios explicativos para despertar a curiosidade para as diferentes temáticas. O aluno começa no separador a encontrar respostas à habitual pergunta. Para que é que isto serve? Sabias que as cigarras usam números primos para sobreviver? No seu ciclo de vida, as cigarras vivem longos anos no solo. Segue-se ou antes de começar. É o momento de diagnóstico. Identificam-se dificuldades e retoma-se os principais conceitos necessários ao desenvolvimento da unidade, recorrendo sempre a situações práticas. Aqui também surge uma novidade. O quiz EV que permite de forma rápida fazer o ponto da situação. Agora estes quizzes podem ser explorados de diferentes modos. Segue-se a tarefa inicial, uma espécie de preparação para os alunos adquirirem novos conhecimentos. A temática desta tarefa é sempre feita em contexto que permite a interdisciplinaridade com ciências naturais, evidenciando, mais uma vez, a importância da matemática em diferentes contextos. Na página a seguir, a tarefa inicial, de forma simples e com exemplos, surgem os novos conceitos. É ainda importante referir que, nas margens do manual do professor, tem todas as orientações necessárias para estabelecer articulação com os outros componentes do projeto. Com naturalidade, segue-se o Pratica, um conjunto de propostas de aplicação dos novos conceitos em que o grau de dificuldade é identificado através de um código de cores. A partir da sua realização, ajudamos os alunos a consolidar os conceitos e a desenvolver trabalho autónomo. Como novidade, surge também em cada pratica um quiz EV interativo e em papel que permite, de forma rápida, regular o nível de aprendizagem dos alunos. Quanto às capacidades matemáticas transversais vão sendo assim desenvolvidas com regularidade ao longo do manual, a partir da diversidade de tarefas que surgem em momentos adequados. Desta diversidade, entre outras, destacam-se tarefas de consolidação, tarefas de exploração, tarefas para desenvolver o pensamento computacional com e sem tecnologia. É importante referir que todas as tarefas apresentadas no manual têm tarefas correspondentes adaptadas. Mas, então, que papel tem a tecnologia no nosso projeto? Fizemos questão que ela estivesse bem presente. Não é assim, Irmelinda? É isso mesmo. A tecnologia, entre outros, é um fator diferenciador no espiral 6. Em todas as unidades, em momentos adequados, surge o espiral tech. Aqui são apresentadas tarefas cuja resolução pode ter como suporte recursos tecnológicos que apoiam e potenciam a aprendizagem matemática. A exploração e utilização destes recursos contribui para o desenvolvimento de capacidades como o pensamento computacional, o raciocínio matemático, a resolução de problemas e ainda a comunicação. São exemplos de recursos utilizados o GeoGebra, o Secretos, a Folha de Cálculo, entre outros. Nestas páginas, como novidade, encontram tutoriais em vídeo demonstrativos da concretização das propostas apresentadas com acesso a partir do QR Code nas páginas do manual físico. A complementar este apoio, existem, no final do manual, tutoriais para os diferentes recursos. Uma outra novidade é que agora têm uma régua, esquadro, transferidor e calculadora integrados no manual interativo. E para o reforço da prática de resolução de problemas surge o problema orientado. Tal como o nome indica, ajuda o aluno a identificar as diferentes fases de resolução de um problema, envolvendo-o no processo de resolução. Segue-se o Agora Tu, um espaço com novas propostas para o aluno desenvolver a sua autonomia na resolução de problemas. Também aqui estão associados vídeos explicativos de apoio à resolução de problemas de forma a motivar e orientar os alunos. O acesso pode ser feito através de QR Code. Para reforço da compreensão e consolidação das aprendizagens, surge o Prática Mais, que é um conjunto de propostas com grande diversidade de contextos em que o grau de dificuldade é identificado por um código de cores. Existe também um resumo que designamos por o essencial que inclui pequenas propostas para provocar a participação do aluno. No final de cada unidade encontra o Avalia, que se inicia com um teste de avaliação formativa. De acordo com o resultado obtido, cada aluno é direcionado para um tipo de trabalho diferenciado, os que tiveram mais dificuldades para o essencial seguido do consolida A, os restantes para o consolida B. Também aqui estão disponíveis dicas de resolução a que poderão aceder por QR Code. O aspecto lúdico é importante na aprendizagem matemática e reforça o envolvimento dos alunos de forma desafiante. Assim, em cada unidade é apresentado um jogo com base nos conteúdos abordados na unidade. A exploração destes jogos pode ser feita em suporte digital ou com apoio de material disponível na capa dos materiais manipuláveis. Por fim, em todas as unidades continuarão a encontrar as MTS, Matemática, Tecnologia e Sociedade, com propostas de atividades que estabelecem conexões externas da matemática com outras áreas do saber. Promove-se assim a interdisciplinaridade, a ligação da matemática à realidade e ainda o desenvolvimento da educação para a cidadania. Mas o espiral 6 também não se fica pelo manual. A Ana vai falar-vos sobre os restantes componentes deste projeto. Pois é, Hermelinda, como complemento ao manual, temos o caderno de atividades subdividido em duas partes, Pratica Mais e Avalia Mais. Estas duas partes estão articuladas com o manual, onde se pode encontrar remissões para o caderno de atividades, sempre que oportuno. O Pratica Mais apresenta um conjunto de propostas, também assinaladas com grau de dificuldade por código de cores. No final de cada unidade, é apresentada uma síntese de conteúdos na forma de palavras cruzadas. Mas neste caderno também apresentamos algo de novo. O aluno terá acesso a autocolantes com conteúdo-chave, que poderá colar no seu caderno diário, servindo de resumo ou lembrete destes conteúdos. Na outra parte do caderno de atividades, o Avalia Mais, para cada unidade são propostos dois mini-testes e um teste por unidade, tendo associado a uma grelha de autoavaliação, onde o aluno poderá analisar a sua evolução. Para reforçar o apoio à gestão curricular e a avaliação das aprendizagens dos alunos, no dossiê do professor disponibilizamos um calendário matemático com sugestões de datas comemorativas e desafios, as aprendizagens essenciais comentadas que proporcionam um melhor enquadramento ao identificar o que foi dado antes e o que será dado depois, propostas de planificações anuais, por período, por semestre e por unidade. Relativamente a cada unidade, ainda no dossiê do professor, encontra uma diversidade de materiais. Apoia a avaliação de diagnóstica em articulação com anos anteriores, pressão em papel de todos os quiz EV apresentados no manual, mini-testes e testes de avaliação com propostas de resolução, resoluções de todas as propostas apresentadas no manual e, como novidade, estes materiais foram agrupados em fascículos por unidade, o que facilita a sua consulta. Em relação aos manipuláveis, destacamos tagrã e figuras, polígonos, ângulos, triângulo dobrável, reprodução de figuras em papel transparente para sobrepor e explorar tipos de simetrias. Nos manipuláveis, encontra ainda materiais de apoio à exploração de jogos propostos no manual. No espiral 6, encontrará também o suplemento interdisciplinar, com propostas de projetos, como o nome indica, interdisciplinares e completos. Dois destes projetos estão desenvolvidos numa nova área de projeto da escola virtual, uma ferramenta inovadora concebida para guiar alunos e professores etapa a etapa. Reforçamos ainda o apoio à avaliação das capacidades matemáticas. Nesta dimensão, incluímos o suplemento avaliação por rubricas, que contém um conjunto de tarefas com sugestão de avaliação deste tipo. Como reforço ao apoio à diferenciação e à inclusão, criamos o suplemento apoio à diferenciação. Aí o professor pode encontrar fichas de trabalho e testes de verificação rápida, ambos com dois níveis de dificuldade, todas as tarefas do manual com adaptações, todas as propostas de resolução de problemas apresentadas no Agora Tu, também com adaptações, para os alunos com maiores dificuldades. Todas as adaptações têm como objetivo proporcionar a estes alunos uma maior orientação. Neste suplemento, encontra ainda um conjunto de desafios, com propostas de resolução, que mobiliza e desenvolve diferentes capacidades matemáticas. É de reforçar que o Espiral 6 disponibiliza diversos recursos digitais, como vídeos, exercícios e atividades interativas e ainda áudios com acesso facilitado a partir do manual em papel através do QR Codes. Como é possível articular todos estes elementos? Simples. Nas margens do manual, página a página, o professor terá sempre a indicação de todos os elementos associados e que podem ser utilizados naquele momento. Para além disso, nas páginas do Pratica e do Avalia, o professor e o aluno têm remissões para as páginas do caderno de atividades, que poderão servir de complemento ao trabalho de conciliação. Colegas, estes são os traços gerais do Espiral 6. Naturalmente, quando folhearem o exemplar à mostra, poderão comprovar que tudo foi preparado ao detalhe para facilitar a sua tarefa enquanto docente, mas também para promover uma aprendizagem inclusiva que desafia e orienta os alunos de hoje. Terá à sua disposição um projeto atual, equilibrado e bem articulado. Um projeto para conquistar os alunos. Obrigado pela vossa atenção. Vão reconhecer que o Espiral 6 é um projeto de confiança. Juntos, vamos conquistar os alunos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto